Capitão Roberto, a Polícia Militar, o 18º BPM, Batalhão Gurupatuba, divulga os números de produtividade desse mês de maio. A gente pode ver aí que são números que mostram esse trabalho sendo executado pela Polícia Militar aqui no município, de Monte Alegre e também no município de Prainha, para combater e principalmente prevenir a criminalidade aqui no município. O comando está afirmando o compromisso com o nosso município, com a circunscrição do 18º BPM, em relação ao combate à criminalidade. Como você pode observar nos nossos números, nós alcançamos a média de mais de 18 mil abordagens, mais de 700 veículos abordados, sendo três veículos recuperados. Além da apreensão de entorpecente, que está sendo uma constante no município. Então, esse serviço vem sendo desenvolvido de uma forma, obtendo um êxito muito grande, principalmente em relação ao que tange a colaboração da população com esse serviço desempenhado pela PM. É de suma importância essa parceria, a instituição e comunidade, porque através da comunidade, através da população de uma forma geral, nós conseguimos obter as informações necessárias para que nós possamos lograr êxito nas nossas missões. A Polícia Militar trabalhando em conjunto, sempre com a sociedade, se acredita que isso também vem contribuindo para que esses números, eles possam, cada mês que passa, aumentar? Nós consideramos uma das principais ferramentas, juntando aí o nosso serviço reservado, juntando aos nossos policiais que de outurnamento estão na rua, com certeza é uma das principais ferramentas que nos dão suporte nessas operações e nos nossos êxitos aqui na nossa região, tanto aqui como no município de Praíne. Agora, nesse mês de junho, festa junina, Copa do Mundo, a Polícia Militar também vai estar intensificando essas fiscalizações, essas barreiras para impedir a entrada de veículos roubados, de arma e também drogas aqui no município? Com certeza, inclusive a pretensão é que nós tenhamos até um aumento, um aumento em relação ao período, no aumento dessas nossas atividades operacionais para que nós possamos manter esse equilíbrio, em relação a essa sensação de bem-estar e de tranquilidade na questão do município aqui, no que tange a questão de segurança. A UPM vai, com certeza, aumentar o número de operações e para isso também nós esperamos que seja mantido essas informações que nos são repassadas aí para que possam nos ajudar a lograr êxito aí nas diversas operações, tanto na questão de foragidos, como na questão de tráfico e demais delitos. A população pode contar conosco, pode nos ligar nos telefones já conhecidos aí, isso que são divulgados, para que nós possamos aí ser direcionados de uma forma certa e segura para o êxito da missão.